Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por acaso, cara, vai lá, já se inscreve aí. Quero agradecer a quem já é da casa aí por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E o vídeo de hoje é para comentar as mudanças de formação que aconteceram no Kiss depois da Firewall Tour. Muita gente me pergunta por que o Tommy Taylor entrou na banda e não o Bruce Kulick. Por que teve aquele troca-troca que primeiro o Eric Singer voltou para a banda, depois ele saiu, o Peter voltou, o Ace saiu, entrou o Tommy. Foi uma confusão dos diabos e eu vou explicar para vocês nesse vídeo aí de hoje o que aconteceu. Então vamos lá galera, o que acontece é o seguinte. O Tommy Taylor, ele já, desde lá de meados dos anos 90, o Tommy Taylor ele já fazia parte da família Kiss. Ele era o tour manager do Kiss. Desde aquela época lá do Unplugged MTV, o Tommy Taylor ele já trabalhava com a banda. E como é que o Tommy Taylor veio trabalhar com a banda? Em primeiro lugar, o Tommy ele sempre foi um fã do Kiss. O Tommy ele tinha uma banda chamada Black & Blue, uma banda autoral. E o Jimmy era produtor dessa banda. O Tommy chegou a gravar álbum com o Black & Blue, ele chegou a fazer videoclip, mas infelizmente a banda dele não foi para frente. E aí o Jimmy, malandramente, o que o Jimmy fez? Olha, a banda não decolou, mas eu tenho uma proposta para você. A partir de hoje você vai ser o meu assessor pessoal, trabalhar como uma espécie de secretário pessoal do Jimmy. E o Tommy começou a trabalhar com ele, largou a carreira dele de músico e começou a trabalhar ali no backstage, começou a ser o secretário particular do Jimmy. O que é que acontece? O Tommy acabou virando tour manager do Kiss, né? Todo mundo gostava do Tommy, todo mundo gostava do trabalho do Tommy. E o Tommy, além do Black & Blue, o Tommy ainda tinha uma banda chamada Cold Jim, que era uma banda cover do Kiss. Onde eles colocavam fantasias, o Tommy se maquiavam igual ao Ace. E aí o Tommy passou a integrar a família Kiss e ficou trabalhando todo esse tempo com a banda. Aí veio a Reunion Tour. Um detalhe interessante que eu acabei não mencionando naquele vídeo lá que eu fiz das tretas lá da turnê de reunião até a Feral Tour. Aliás, se você não assistiu, vou deixar o link aí no card para você assistir depois. O que aconteceu ali naquela época? Quando ia ter a Reunion Tour, o Paul pediu ao Tommy para tocar com o Peter Criss, para passar as músicas com ele. Eles escolheram o set list e o Tommy, o Paul Stanley, ele conta que um dia o Tommy ligou para ele e falou Pô, acho que não vai rolar essa reunião não. O Paul Stanley não entendeu. Ele falou, é, mas como assim? Por que não vai rolar? E aí, segundo o Paul Stanley, o Tommy disse para ele que o Peter Criss estava muito enferrujado, que o cara estava muito ruim. E o Paul Stanley falou para o Tommy, olha cara, dá o teu jeito aí, bota esse cara para tocar aí. E aí o Paul Stanley alegra que por conta do Peter Criss, eles não variavam muito o set list. E o Peter Criss não conseguia aprender músicas novas, ele ficou limitado àquele set list aí. Bom, mas vamos voltar aí à história do Tommy. O Tommy, ele, de tour manager do Keys, ele continuou trabalhando durante a Reunion Tour, a Feral Tour. E o Paul Stanley conta que durante a Feral Tour, que o clima já estava horrível entre os integrantes originais, inclusive o Ace Frehley, também que tinha voltado a beber, estava dando muito problema para o Keys. E o Paul Stanley fala que durante a Feral Tour, eles iam fazer um show em Irvine, na Califórnia, e o Ace Frehley, ele estava em Nova York, ou seja, o cara estava do outro lado do país. E eles tinham um acordo que toda vez que fosse rolar um show desse, e se algum dos membros não estivesse ali na cidade, no estado, que deveria chegar um dia antes para evitar qualquer problema, ou um atraso num voo, algum problema mecânico, para que o show não tivesse que ser cancelado. Bom, o que aconteceu? Eles agendaram um voo para o Ace. Primeiro eles ficaram ligando para a casa do Ace, o Ace não atendia, para que eles conseguiram falar com o Ace. Paul Stanley conta que eles agendaram vários voos, o Ace perdeu todos os voos, e aí, já aos 44 do segundo tempo, eles conseguiram botar o Ace num voo até a Califórnia, e o negócio já estava atrasando, e foi aí que o Doc McGee perdeu a paciência, o Doc McGee, empresário do Kiss, e pediu ao Tommy que usasse as roupas do Ace Freire e ele fizesse a maquiagem que o Tommy iria tocar naquele show. Segundo o Paul Stanley, eles já usavam, eles já tinham uma roupa customizada, né, do Spaceman, para o Tommy, justamente para essas ocasiões, porque o Ace já estava demonstrando muitos problemas, ele estava se atrasando, então eles tinham uma roupa já ajustada para o tamanho do Tommy, para qualquer infortúnio, o Tommy assumiu o lugar do Ace Freire maquiado. E assim foi feito, o Tommy se aprontou, e aí, segundo o Paul Stanley conta, o show já estava atrasado já há quase uma hora, quando o Ace Freire chegou, o Tommy já estava pronto para entrar no palco, eles já sabiam que o Ace Freire estava a caminho, e aí o Ace chegou lá, o Paul Stanley conta que o Ace chegou, viu o Tommy maquiado, e não demonstrou nenhum sinal de surpresa. Bom, o Ace fez a maquiagem, tocou naquele show, o Chris entrou atrasado, mas ali o Tommy já estava pronto para entrar no palco. Pois bem, em 2001, ia ter uma extensão da Feral Tour, essa extensão seria na Ásia, oito shows no Japão. O Peter Cris se negou a participar dessa extensão aí da turnê. O Paul Stanley conta que ele ofereceu um milhão de dólares para o Peter Cris, e ainda assim, o Peter Cris não quis participar. Porra, cara, se tivesse me chamado, eu ia lá no lugar do Peter Cris. Um milhão de dólares por oito shows, cara, mas, enfim, o cara não quis. O que o Paul Stanley fez? Imediatamente ligou para o Eric Singer, e obviamente, tocou participar disso aí, né, cara? E aí o Eric Singer acabou usando a roupa, né, a maquiagem, a fantasia do Catman. E o Paul Stanley conta também que, a princípio, ele ficou meio preocupado com qual seria a reação dos fãs, mas que os ingressos venderam, mesmo eles anunciando que o Peter Cris não tocaria, que seria o Eric Singer. E aí ele falou que ele percebeu que ele não precisava do Peter Cris para fazer os shows. Inclusive, o Peter Cris, ele perdeu um show da Farrell Pooh, porque ele, numa crise de esterilismo dele, ele socou uma mesa de vidro, ele se cortou, ele teve que ir para o hospital, que isso tinha um show marcado, os caras não quiseram cancelar, e quem acabou pegando aí a vaga do Peter Cris naquele show, foi um brode que ele tinha, o nome do cidadão é Ed Cannon, tem um vídeo, inclusive, aí no YouTube. O Paul Stanley conta que aquele show foi meio constrangedor, porque o cara era road, né, cara, o cara não era um músico, então, assim, o cara não estava ensaiado junto com a banda, mas que o Paul Stanley fala que o cara fez um bom trabalho, o cara segurou a onda lá, para eles poderem fazer aquele show lá, meio que aos trancos e barrancos. Bom, então, voltando, o Peter Cris não quis fazer a turnê da Ásia, quem fez foi o Eric Singer, o Ace Freire topou fazer, e segundo o Paul Stanley, o Ace Freire nesses shows aí da Ásia, o Ace Freire tocou até melhor do que ele vinha tocando na Ferro Apoio, porque a entrada do Eric Singer gerou até um sopro de ar fresco aí na banda, que até o Ace Freire estava tocando melhor. Paul Stanley falou que o ambiente melhorou muito para a entrada do Eric Singer, e que, a partir dali, ele pretendia deixar o Eric na banda. Bom, em 2002, o Ace foi convidado para fazer um show particular na Jamaica. Para esse show, eles iriam ganhar um milhão de dólares. Para esse único show, um show só para convidados. Pois bem, o Ace não quis fazer esse show. Aí o Paul Stanley foi lá, ele falou que foi automático. Ele chamou o Tommy Taylor para fazer esse show aí com a fantasia do Spaceman, e chamou o Eric Singer. Então, foi a primeira vez que essa formação atual do Kiss tocou junta, foi nesse show particular aí na Jamaica. E aí muita gente pergunta também, né, cara, por que o Kiss não chamou o Bruce Kulick de volta? Segundo o Paul Stanley, e segundo até o próprio Bruce Kulick, eu já vi entrevista do Bruce Kulick onde ele fala isso, o Kiss nunca chamou ele para retornar, porque ele fala que se o Paul Stanley tivesse chamado ele para a banda, se fosse para tocar maquiado, que ele não aceitaria, porque ele já tinha uma história com a banda sem a maquiagem, da fase da banda sem maquiagem, né. O Bruce tocou com o Kiss de 84 até a Reunion Tour. Então, ele falou que ele já tinha a história dele, que ele não queria tocar maquiado. Porém, o Paul Stanley nem chegou a cogitar isso. Ele já chamou o Tommy direto, o Tommy já fazia parte ali da família da banda desde meados da década de 90. Então, ele falou que foi uma seleção natural. Pois bem, em 2002, eles fizeram esse show aí na Jamaica, e aí em 2003 pintou a turnê com a Aerosmith, o que já tinha aquela formação ali, que na cabeça do Paul Stanley, beleza, a formação é essa aqui. Porém, a galera do Aerosmith exigiu que para fazer essa turnê conjunta com o Kiss, que tivessem três membros originais. Ele já sabia que o Ace estava fora. E aí, os caras tiveram que convencer o Peter a fazer essa turnê aí, porque os caras iam ganhar muito dinheiro com essa turnê. E aí, o Eric foi prometido ao Eric Singer, que ele voltaria no futuro, que eles tocariam com o Eric. E aí, o que fizeram? Conseguiram convencer o Peter a fazer essa turnê aí do Aerosmith. Por isso, o Peter Criss, ele voltou, ele fez mais essa turnê, fez aquele DVD da Sinfonia na Austrália. E aí, por conta disso, teve essa dança das cadeiras aí na formação do Kiss. Por isso que o Peter Criss voltou, depois ele saiu de novo, e aí voltou essa formação que está agora. E se a gente for parar para pensar, cara, essa formação aí atual com o Tommy e com o Eric Singer, ela é uma das mais duradouras da carreira do Kiss. Bom, galera, vou pedir para você deixar os seus comentários aí. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço a todos, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho